Querida, estamos começando mais um Rebecca Walsh Show! E hoje estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Cassie Larran, querida! Backrolls! E ó, hoje eu estou usando um glitter de papelaria, se você está dando para ver direito na luz. A bicha virou pó, aprendeu comigo. Exatamente, catei um glitter aqui de papelaria da Cassie Larran, ó. Estou me montando. Vamos mostrar a mana Manuela, que já também está ficando pronta! Ai meu Deus, que vergonha! Invadindo a privacidade, mana Manuela. E hoje, querida, vai ser choque de monstro, meu amor, porque a gente de hoje não está para brincadeira. Bom, estou pronta, ó. Começou a chover agora, gente, na hora de sair, socorro! O que eu vou fazer, meu Deus? Mas ó, esse é o look de hoje. Olha o brinquinho, botei brinco também, ó. Estou animada. Hoje a gente está indo para 00. Vamos ferver muito lá o caldeirão, querida. Quer ser Larran aqui, ó? Oi, amores! A gente está se preparando ainda para ir. Começou a chuva e é louco agora. Mena Manuela, cadê ela? Mena! Deixa eu ver se pode entrar no quarto, porque tem gente pelada. Vai aqui, né? Nunca se sabe. Eu cato o cílio da bicha. Tá, querida. E hoje a gente vai ferver muito, né, irmão? Zero, zero! É nóis! Para isso, partiu baladas. Que é Selarran, Mena Manuela. A gente está, querida, belíssima. Que é um rosto. Mais ou menos, Rebeca mais ou menos. É maravilhosa, ela não. É porque meu nome é Rebeca O, né? O cabelo é o meu, né, gente? O cabelo é o dela. Só porque a bicha é de cabelo humano. É o cabelo sério. É o Afrontilace, ela hoje está achando que ela vai tombar a gente, querida. Mas hoje babado é certo, amor. Beijinho de luz, amores. Arrasando. Mena Love, amores. Vagabundas! Zero, zero tá babado! A gente acabou vindo para outra festa na Pop Beaches aqui, ó. Pop Beaches. E agora a gente vai comer alguma coisa, estamos mortas. E aí no meio da balada a gente encontrou Natalia Goncharoa. Vem aqui, Natalia. Ou alguém vai comer a gente. Doutora Natalia Goncharoa, querida. Beijo, gente. Estou indo embora. Meu táxi acabou de chegar e eu vou para a Rússia, amor. Beijo, tchau. Vai para a Japerinha, amor! Vou para a Rússia, recalcada! Japerinha agora é a Rússia, querida! E aí, andando pelas vozes Copacabana, a gente descobre uma prostituta que jovem. Nós vamos fazer uma entrevista com ela. Olá! Você trabalha aqui há muito tempo, amor? Trabalho. Eu me prostituo para comer no McDonald's. Então, aí agora a gente catou vários vozes gostosíssimos. Olha isso daqui, ó. Cata o braço dele. Olha o tamanho do braço dele, ó. Eu ajudo. Filma aqui, ó. Aqui é um braço, meu amor. É um braço. Condições são condições. Baixa a câmera. Baixa um pouquinho mais. Assim, ó. Aqui, ó. A gente encontra aqui essa figura aqui, ó. Vem cá. Na boate. Ai, gente, eu estou apaixonada. Comendo a Manuela. A gente chegou na festa e eles começaram... Começaram a assistir já. Oi, gente. Que lindo. E aí, Bi? Tudo bem, Bi? Bi? Tudo bem? Bi! Querida! Aqui é assim, meu amor. É tudo assim. Tem que conversar assim agora. Tchau, amor. Agora a gente vai comer. Então, com licença. Piranha, como sempre. Gente, meu nome é Rebeca Fox e eu odeio praia, querida. Sim, sabe o que é isso aqui, ó? Rio de Janeiro, Ipanema. Praia de Ipanema, Calçadão. Estou ali com minhas besties. Mena Manuela, Cassie Laran. E a gente veio assim, fazer um programa um pouco diferente. A gente veio dar um mergulho, um rolê na rua na hora. Só um close de Patricinha na rua. Só um close de Patricinha. E a Mena vai colocar a cara no sol. É, e pela primeira vez. Assim, essa piada já deu. Mas, como a gente ainda não fez, foda-se. Vamos fazer igual. E a gente vai botar a cara no sol, amor. Bota a cara no sol, amor. Bota, querida. Bota a cara no sol. Mas eu quero ver vocês botarem a cara no sol. No sol mesmo. Assim, na praia, né? Porque botar a cara no sol no seu apartamento, ó, fofa, é muito fácil. A gente bota a cara, querida, no sol da praia do Rio de Janeiro, amor. É aqui, ó. Ipanema, fofa. Um beijo. Uuuuuh! Uuuuh!